Learn and play Pois os judeus têm conhecimento, porém não praticam aquilo que sabem Como disse Allah del Jalalu, a respeito dos sábios do povo do livro, judeus e cristãos Disse Allah del Jalalu, eles reconhecem a verdade da qual foi revelada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Da mesma forma que reconhecem seus filhos Ao Corão 2, 1, 4 e 6 E os primeiros a serem queimados no fogo do inferno são três tipos de pessoas E entre elas se encontra o sábio que obteve conhecimento e não o praticou E disse um sábio em seu poema Em um sábio que não age conforme seu conhecimento Será castigado antes dos aboradores de ídolos A divulgação para Allah tem condições e dentre as mais importantes estão 1. A divulgação deve ser sincera para Allah 2. A divulgação deve ter base no conhecimento religioso 3. A divulgação deve ser sustentada pelo conhecimento e pela paciência 4. Levar em consideração a situação das pessoas às quais você fará a divulgação 5. As provas para estas condições Diga Oh Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Este é o meu caminho Eu divulgo para Allah Dallahu alaihi wa sallam Com conhecimento Eu e aqueles Que me Que me Seguiram E glorificados seja Allah E eu não faço parte dos idólatras Alcorão 12.108 Diga Este é o meu caminho O objeto é aquilo que veio com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam E ele divulgou Que foi o Alcorão Assuna aziz de jurisprudência islâmica Com conhecimento O conhecimento abrange três tipos Conhecimento religioso Conhecimento do público-alvo Conhecimento do caminho Que leva ao objetivo E o autor Que Allah tenha misericordia Dizia Se você aprendeu E depois praticou Você deverá Tomar o caminho Do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dos seus companheiros E dos salaf Antepassados Virtuosos Pois disse Allah Diga Este é o meu caminho Eu divulgo Para Allah Com conhecimento E eu E aqueles Que me seguirão Portanto A divulgação É Indispensável Indispensável